Olá, minha amiga Janaína Ricolli, tudo bem? Seja bem-vinda. Tempo que você não aparece aqui, senti essa falta nos nossos 17 anos. Senti falta também, mas eu estava lá acompanhando o seu papo. Imagina, Janaína, seja muito bem-vinda. Fala pra nós da segunda edição aí do Wedding Cake. Sim, Paulinha, o Wedding Cake é a segunda edição, né, que nós estamos fazendo agora aqui. Terça-feira lá no Estrutura Buffet, eu estou convidando o público em geral. Esse evento é voltado para bolos, doces e delícias, certo? Para casamento, 15 anos, é o evento mais doce da cidade. Eu quero em primeira mão convidar você, trouxe uns mimos ali para você. Olha que delícia, deixa eu ver. Olha que bacana, tem expositores de bolo, né, de lembrancinhas. Olha que delícia, que maravilhoso, obrigada. Olha a Solange Lopes. Olha que lindo. A Gisele, maravilhoso, que delícia. Esse aqui é uma joia para você também, que vai ser exposto lá. Olha que maravilhoso, obrigada. E olha só que mimo lindo, ó. Mimos da Lica. São alguns dos nossos expositores, né? Gente, hoje eu já ganhei um ursinho de pelúcia e eu ganhei esse presentinho, olha aqui, ó. Estou com a minha criança, eu falei da minha criança hoje, né, Giver? Que linda, olha que amor. Obrigada, viu, Juliane, pelo carinho. E esse bolo você aproveita para comemorar, né, o dia dos pais, amanhã em família. Um bolo maravilhoso também para você. Pois, Paulinha, eu estou convidando o... O Ed and Cake, então, acontece... Acontece dia 15 de agosto, a partir das 3 horas, das 3h às 22h, lá no Estrutura Buffet. É o evento mais doce da cidade, nós contamos com você, você que quer fazer uma festa, 15 anos, casamento, quer bodas. Lá nós estamos todos os tipos de bolo, todos os tipos de doce. É o evento mais doce da cidade. Incrível. E como tem, né, quando a gente vai fazer festa, a gente fica escolhendo os docinhos e tal. Sim, sim, lá vai ter variedades. Total, você vai sair de lá com sua festa completa. Se tiver dúvida, a dúvida acaba lá. O Ed and Cake, segunda edição. Tá bom, minha amada, obrigada. Um beijo no seu coração. Muito obrigada pelo espaço. E obrigada, viu, pelas lembrancinhas carinhosas. Que maravilhoso. Olha o queijo, velho. Cadê o ursinho? Traz aí.